Minha rocha Minha altura protetora Meu descanso, meu abrigo És o meu esconderijo Aos teus anjos Dar as ordens Pra que guardem meus caminhos Mil à direita Deis ao meu lado Mas não serei atingido Quando caírem ao meu redor Só verei meus inimigos Me livrará Das armadilhas E dos perigos escondidos E comigo sempre estará Nos dias de aflições Prolongará os meus dias Só tu tens a salvação Jesus 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 És minha rocha Minha força Minha altura protetora Meu descanso Meu abrigo És o meu esconderijo Aos teus anjos Dar as ordens Dar as ordens Pra que guardem meus caminhos Mil à direita Deis ao meu lado Mas não serei atingido Quando caírem ao meu redor Só verei meus inimigos Me livrará-los Me livrará Me livrará das armadilhas E dos perigos escondidos E comigo sempre estará Nos dias de aflições Prolongará os meus dias Só tu tens a salvação Jesus 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 Torre forte é o Senhor Em minhas batalhas me faz vencedor Torre forte é o Senhor Em minhas batalhas me faz vencedor General 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 Ingeneral